Boa noite, Flávio. Boa noite para você que está nos assistindo. E se inicia hoje no LTV Notícias um boletim diário que traz para você tudo o que é destaque no Brasil e no mundo. E começa hoje o período de testes da atriz Regina Duarte à frente da Secretaria Nacional de Cultura. A atriz, que havia se encontrado com o presidente Jair Bolsonaro nesta segunda-feira, disse estar em um noivado com o governo. O convite, feito pelo presidente para que Regina Duarte assumisse o comando da secretaria, veio após a demissão na última sexta do ex-secretário Roberto Alvim, exonerado do cargo depois de parafrasear em seu discurso falas de Joseph Gubbs, ministro da propaganda durante o regime nazista. E o governo federal soltou na noite desta terça-feira um alerta de tempestades para os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás e Distrito Federal. A previsão é de que os índices pluviométricos nesses estados fiquem entre 150 e 400 milímetros, o que pode causar danos à população, como desabamentos, enxurradas e desastres naturais. As fortes chuvas devem começar nesta quarta-feira e se estender até o final de semana. E na Tailândia, mais de 400 escolas foram fechadas na região metropolitana da capital Bangkok, devido à forte poluição do ar. A cidade tailandesa está coberta há dias por uma neva tóxica, que ultrapassa 150 pontos no ICA, o índice de qualidade do ar. Também foram impostas medidas restritivas ao acesso de veículos na cidade.